Meg, o que que tu pensa, Meg, da tua vida, Meg? Pensa que a tua vida é só essa, é, Meg? Correr atrás dos motoqueiros, na rua, lá, tipo, pro homem da pipoca, que passa ali na frente. Pensa que a tua vida é só essa. Comer arroz com legume, comer ração, e, Meg? Pular nos outros, quando chega em casa, de roupa branca. Meg, cavalona!